TÍTULO IV. DOS RECURSOS HUMANOS Artigo 27. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos. Inciso I. Organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. Inciso II. Inciso III. VETADO. Inciso IV. Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde, SUS. Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde, SUS, constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Artigo 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, só poderão ser exercidas em regime de tempo integral. Parágrafo 1º. Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde, SUS. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento. Artigo 29. VETADO. Artigo 30. As especializações na forma de treinamento em serviços sob supervisão serão regulamentadas por Comissão Nacional, instituída de acordo com o artigo 12 desta Lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. Artigo 29. VETADO. Artigo 30.也 messiões em homenagem e fizAlidade em